Ninguém sabe. Estava a ver com as aulas de português. Estava um bocadinho para cá dar aulas de português. E por falar em português e por falar em literatura, também, uma das minhas notórias influências do Municipal são os livros. É muito bom ler. A leitura, sem dúvida, é uma classe para nós criarmos outras interpretações, outras formas de arte. E isto é um livro de um americano que se chama Brad Easton Ellis. E ele estava, ele não, os personagens do livro dele que se chama Menos Que Zero, Less Than Zero, estavam a passar por uma tabuleta ao pé de Hollywood. E a tabuleta tem o nome desta nova canção. E isto é uma espécie de feitiço. Venham todos até ao universo dos Municipal. Desapareçam de vida um bocadinho connosco. Esta chama-se Disappear Here. ? ? A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri